Muito bem, antologia dos 40 anos, começando tudo por Arro-Raio. 1, 2, 3... Um velho cruzar soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje frio de Guarava, sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível, a voar. O meu velho e indivisível, a voar. Meblina, turva e brilhante, em meu cérebro, com águas de som. Amanita, matutina e transparente, cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta, quando perde o girassol. É o teçude brilhante, nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. E a voar. E a voar. O brejo cruza a poeira, que fato existe, um tom mais leve, na palidez desse pessoal. Pais de olhos tão profundos, quem amar com as pessoas, que fitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura, quem mandar. São os olhos, são as asas, cabelos e aborraia. Na pedra de turmalina, no terreiro da usina, eu me criei. Voava de madrugada, na cratera condenada, eu me calei. Se eu calei, foi de tristeza, você cala por cala. E calado vai ficando, só fala, quando eu mandar. É buscando a consciência, com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando, eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa, pra todo mundo reclamar. Aí, talvez eu te aclamar. Aí! Aí! Aí, aí, aí... Eu vou rai Eu vou rai Eu vou rai Chão de G Um, dois Eu vou rai Eu deixo dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devaneiros todos a me torturar Fotografias recordadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibril Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Eu vou te vendo Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom É inútil, pois existe um grão vizinho É inútil, pois existe um grão vizinho É inútil, pois existe um grão vizinho Eu pego um caminhão na lona Ou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Num seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora 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 Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papiões, já lhe diziam Que nas tortugas toda a carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, infelizmente Dispresentemente, eu devo se encontrar Com precisão Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamadas, casas vivas, casumonas E nos delírios, meus rios, temer O casamento, o rompimento, o sacramento Toco o vento, como passa, temo, quero mais viver Com aflição E oh Oh, 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 oh Meu treponema não é pálido nem discoso Os meus cametas se agrupam no meu som E as carubinas medidas revêem Um compromisso, um submisso, um repoliço Do cortiço, chamam um padeciso para me vencer Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Amém. 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 É aquela que fere, que vira mais tranquila, Com a fome do povo, com pedaços da vida, Com madura semente, que se prende no fogo, De toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão, Dos que vivem calados, pendurados no tempo, Esquecendo os momentos, na fundura do poço, Na garganta do poço, na voz de um cantador. E virá como guerra, a terceira mensagem, Na cabeça do homem, aflição e coragem, Afastado da terra, ele pensa na fera, Que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar, Com aquela certeza, que teremos no olho, Novamente a ideia, de sairmos do poço, Da garganta do fosso, na voz de um cantador. Da garganta do fosso, na voz 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 do f E virá como guerra, A terceira mensagem, Na cabeça do homem, Aflição e coragem. Afastado da terra, Ele pensa na fera, Que o começa a devorar. Achou que os anos irão se passar, Com aquela certeza, Que teremos no olho, Novamente a ideia, De sairmos do bolso, Da garganta do fosso, Na voz de um cantador. E aí, 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 Tão furioso E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar É porque multidões ele foi arrastar Táxi Lunar Um, dois, três Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia dezesseis de maio viajei Espaçonave atropelado, procurei Meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem um espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Um táxi pra estação lunar Tem um espelho no seu rosto de neve Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Quantos aqui ouvem nos olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inferno, outros verão Outunos caídos secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta no esforão A folha do não me toque e o medo na solidão Venendo meu companheiro desabado cantador E desemboca do primeiro assumido meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha A trança toda vermelha A trança toda vermelha Quantos aqui ouvem nos olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inferno, outros verão Voltou nos caídos secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta no esforão A folha do não me toque e o medo da solidão Venendo meu companheiro desabado cantador E desemboca do primeiro assumido meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha A trança toda vermelha A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Não acabou de voltar Dumbo critical A trança toda vermelha O olho cego vagando por um Um dos dois três tchau Música Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem me comer Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos e vis Contemplam essa vida Numa cela E esperam nova possibilidade Diferente Nesse mundo se acabar A arca de noé O direito e o véu Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz Eu vou me latigado Povo marcado, eu Povo feliz 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 Força verde Um, dois, três Ainda pouco Era apenas Uma estrela Uma imensa tocha Antes do Mergulho Agora vem Atona Sua ira É intensa E você Deseja saber Se há algo Que possa acalmá-lo Outra vez Oh Os pássaros Os pássaros A lua cheia E todo o céu leitoso E todas as formas Da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Em lágrimas Condenado Como Ulisses E como Priamus Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto com seus companheiros Morto apareceu No momento em que a lua Ia ia se elevando E todo o pranto Forma A imagem Do homem Ainda pouco Era apenas Uma estrela Uma imensa Tocha Antes do Mergulho Agora vem Atona Sua ira É intensa E você Deseja saber Se há algo Que possa acalmá-lo Outra vez Os pássaros A lua cheia E todo o céu Leitoso E todas as formas Da natureza Mostravam A grandeza Do mundo Em lágrimas Condenado Como Ulisses E como Priamus Morto com seus Companheiros Morto com seus Companheiros Morto Apareceu No momento Em que a lua Ia se elevando E todo o pranto Forma A imagem Do homem E todo o pranto A imagem E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez As figuras do mundo vão levar As figuras do mundo vão levar As figuras do mundo vão levar Que o casamento do fogo que nunca queima Da água que nunca lava e limpa de qualquer maneira O velho crânio do homem na missa do sétimo dia No pingo do redemoinho, no corredor das intrigas No vendaval do mistério As pepitas do fogo vão brilhar As pepitas de 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 fogo vão brilhar Criptônia 1, 2, 3 Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro Alcovideiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgorante que espada e fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De Criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se discipularia a sua uma criação E foi o silêncio que apitou-se no meio Ele é o cometa fulgorante que espada e fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Terra Que é o silêncio que está aí É o silêncio que está aqui É o silêncio que está aqui De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala que boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espalhou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Terra, terra, terra É o... É o... É o... Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Um, dois, três Um, dois, três Uma luta de gregos e troianos Por Helena, a mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Alexandre Venceu Paris, o grande sedutor figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana conquistava o maior conquistador e depois de vencê-la o vencedor, entregou-se a pagamas que formosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. A mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino, quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura maior dos navegantes, enfrentando a procela em seu furor, se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Música 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 Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Música Mais um dia sentiu no coração, o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do condor, Música Nominava uma fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Música Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Música Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Música 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 A sombra que me move, também me ilumina. Música Me leve nos cabelos, me lave na piscina, de cada ponto claro, cometa que cai no mar, de cada cor diferente, que tem que me clarear. Música É noite que vai chegar, é claro que é de manhã, é moça e anciã. Música Música Debaixo de sete cadastro, querendo me levantar, debaixo de teu cabelo, a fonte de se banhar. Música É ouro que vai pingar, na prata do camelô, é noite do meu amor. Música É noite que vai chegar, é claro que é de manhã, é moça e anciã. Música 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 Coração Foi um tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roucos de se ouvir Todo um céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O poeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Sete botas pisaram no telhado Sete léguas comeram-se assim Sete cá E viajando com loucos pensamentos